Quero lhes perguntar uma coisa, a Igreja Pentecostal está melhor esta noite porque se dividiu em cerca de 30 organizações diferentes ou quando começou? Estão vendo? Somente perguntem isso. Estamos constantemente ficando cada vez pior. Estão os homens e mulheres em nossas igrejas pentecostais parecendo mais como santos orando? Contem-me de algum lugar na cidade onde estão tendo reunião de oração durante toda a noite, dias afora, pelos pecados que são cometidos na cidade como costumavam fazer. Será que estamos melhores? Estamos ficando piores. Ah, nossos edifícios estão ficando mais bonitos. Ah, estamos subindo em posição quanto as outras igrejas. Mas quem quer ser como elas? Eu quero ser como Jesus. E assim é como todo homem deve querer ser como Cristo. Vamos trazê-lo à cena, estão vendo? E estamos... as igrejas estão morrendo, portanto temos que fazer alguma coisa. Temos que nos apressar. Não temos todo... não temos que esperar até o milênio para fazer isso. Se vamos fazer, temos que fazê-lo agora. Ou ela vai morrer. Algo vai acontecer. Tchau, tchau, tchau.